Fala galera que é Henrique, sejam todos bem-vindos bem-vindos a qual episódio? Décimo quinto. Décimo quinto? Isso se é honrar o comprovíncio, hein? Você achou que ia chegar até o décimo quinto? Você achou que ia chegar? Você não pestanejou, não duvidou em nenhum momento? Maravilha, aí sim, hein? Vamos ter que lutar com esses dois? Nível 9, nível 10, essa área aqui é a área do início, é só mesmo, é lógico, não vou fugir. Vamos fazer o quê? Duas side quests ou três? Duas, duas side quests, dá um procedência, só um pouquinho de procedência na main quest e é isso, é isso que tem pra hoje, essa aqui é outra side quest, ó, exótica. O que é isso? Ele levantou o braço, não, não! Por favor, não! Então está tudo bem, então eu vou ficar aqui, ó, e eu vou ficar aqui, ó! E vamos lá, agora eu vou ficar aqui, ó! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, tu canção, não, eu vou ficar aqui, ó! E aí... Mas... A gente tem que ir embora... Ah... Ele é o que eu estou tecido com o Zaligami do Nanshi. Ele é um grande exercício para fazer isso. Ele é um lugar para você. E aí Eu não tinha nada de ir embora. Eu não tinha nada de ir embora. É difícil. Eu não tinha nada de ir embora. Então eu vou voltar. Você também se preocupa. Obrigado. O que é isso? Eu vou fazer isso. É o ponto de baixo. Eu entendi. Eu ainda não estou indo longe. Se eu procurar, você pode me pegar. Episódio do Lagostim, história secundária 16. Aí eu te pergunto, o que é um lagostim? E é um lagostim de estimação, você vai perceber, né? Uma lagostinha pequena. Um lagostinho ou uma lagostinha pequena? É. Ou será que é uma espécie de lagosta e tem esse nome? É um primo da lagosta? Será que é uma lagosta que pode andar em terra? Uma lagosta que pode andar em terra? Não sei. A lagosta, ela é um peixe ou ela é um crustáceo? Crustáceo. Hum, maravilha. Bom, aqui ainda é a área inicial. Demorou para iniciar. Todo mundo nível 9. Vamos fazer essa saída de quest. Vocês perceberam, né? Ele deu a dica onde a lagosta tinha o que nas costas. Vocês se lembram? O X da Xuxa. É o X. Então basicamente é isso. A gente vai até aqui. Procura lagosta. Encontra. E volta. Sem querer, né? Tipo, ah, e aí? Por enquanto. Vamos nos ater a isso. Estamos indo procurar lagosta. Porque nós pensamos que ela tinha, entendeu? Nossa, cara. Vamos ajudar ela. Só que era uma lagosta de estimação. E aí você teria cometido um engano. Bom, paciência. Vamos lutar com esses dois também. Mas, mano, a XP é tão baixa. É tão baixa que eu acho que não compensa. Nível 8, nível 6. Dá uma olhada. Você termina, sei lá. Você leva... Quarenta segundos, um minuto. Numa luta que não acrescer tem nada. A XP mal anda. Bora não. Para de exercitar aí meu filho. Sei lá. Gostinho para tudo que é lado. Na verdade tem quatro, né? Isso. vai ver Nancy a do Ebi Hara quer ver na verdade é a primeira do lado aqui não é ela tá do lado da escada então olha o bait tá aqui mostra o modo de busca onde é assim primeira pessoa e aí cê move com analógico da esquerda e olha com da direita padrão né R2 foca sim então então você vê você desce a escadinha e aí você vê três essa aqui que é a primeira e tem mais duas para frente certo não é não tem um x nas costas se você passar despercebido que tem outra ali para frente você não olha para trás aqui ó que essa é a certa né a lá tem um xizinho sim isso aí é porque você vai direto você desce é depois de perder muito tempo essa só pode ser a Nancy a não ser que tenha mais desses bichos aí com um xizinho nas costas você assistiu o pokémon o cara já sumiram o clássico que depois eu não vi também mas você lembra que tinha alguns tipo aquele da da mist que era uma estrela tinha uns que nem olho tinha não era sim sei lá cara tinha uns que eram meio eram bem estranhos né era o Stareo Stareo Stareo? era Stareo ou era Stareo a segunda forma? eu não lembro não você se lembra? não acho que é acho que Stareo era a primeira que era a laranja amarela sei lá e a Stareo Stareo era a evolução que era a roxa que tinha mais ponta acho que era um negócio assim sei lá me lembrou isso daí acho que é porque é tinha um diamante na barriga aquilo era um diamante? que que aquilo era uma estrela do mar? é a bicha era coisa do pokémon aquático você vê o cara tá com a cabeça tão longe você olha assim você fala que será que esse cara tá pensando e eu pensando tipo como é que aquele pokémon enxergava olha o meu raciocínio como que ele enxergava? então como é que ela sabia onde tinha que atacar? acho que ela sente de alguma forma ela sente de alguma forma o que que ela tinha que atacar? ah isso tá surreal hein tô procurando realismo em pokémon parabéns pra mim viu parabéns pra mim sem teto só fome maravilhoso viu ナンシー? ナンシーが見つかったかな? 法te? ナンシーってこいつだよな? 63 ナンシー 良かった 無事だったんだな あんた 本当に見つけ出してくれるなんて 大変だったろうに いや 気にするな もともとやらかしたのは俺たちよ すまなか伝 involt redemption Então, eu vou lá. Você está com o NANCY. Ah, espera. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Você está com o NANCY. É? Mas... Eu não tenho nada. Eu vou lá. Eu vou lá. Então, eu vou lá. Eu vou lá. Então, eu vou para você. Eu vou para você. Então, eu vou para você. Eu vou para você. Não... Não é isso? Isso é um mistério? Amém? Ahahahah! Jiji! Você é um homem que eu te amo! Bem, bem. Você está bem, então. Se você também se torna um pouco, você vai ver isso. Não precisa! Você está bem, você está bem. Então, a gente vai aqui. O que é isso? Obrigado. Você está na terra, porque é triste ou triste. Você está em primeiro lugar. Eu pensava que você é um pet, então eu estava procurando. Eu estava procurando. Eu estava procurando. Eu estava procurando para comer. É ruim. Bem, você está em um bom trabalho. Então, você está em um bom trabalho. Essa é a sua vida. O que? Pera aí, pera aí, pera aí... São três opções iguais, né? Porque a gente não pode deixar... É tipo o João Kleber, exatamente. A gente não pode deixar ele fazer isso. O que? Você, se você quiser, vai ter mais de ouro. O que é isso? eu não me engano O que você está fazendo é um pé de um bairro de um bairro que é um bairro. Não é isso mesmo. Você está com um homem de força. Você está um pé de um bairro de um bairro que vai para o bairro. Eu vou fazer isso agora. Entendi, não sei se você quer que o peão tenha, não sei se você quer que o peão tenha? Não sei se você quer que o peão tenha ficado meia hora ali pra encontrar o peão, ai chega aqui e ele ia comer Você ta de brincadeira né? É que no nosso caso a gente já sabia, mas imagina se você perdesse muito tempo Tava louco Bom, já vamos dar procedência na segunda side quest Caçuga você veio Cadê o camarada alteracado? Parece que ele aprendeu a lição, ta bem discreto ultimamente Vamos saber Ai, parece que o sopor ta funcionando hoje, a sua chance de falar com ela Chama ela pra tomar um banho Claro, mas eu fiquei todo esse tempo pensando no que dizer e eu não consegui bolar nada Acho que seria mais fácil se eu soubesse do que ela gosta Você não vai lá e pergunta Mas se ela pensar que eu tenho segundas intenções e ela nunca mais falar comigo Mas ele não tem segundas intenções? Cara, você ta anoiado demais Sim, mas sei lá Então, você poderia perguntar pra ela o que ela gosta Ué, ele não tem segundas intenções Ele quer ficar com a menina, não é? É Basicamente Basicamente ela gosta de flores e de que mais? De cozinha, né? De culinária, né? Não, eu gosto de flores Não, ela gosta de... Eu gosto de flores, né? Tá, mas ela gosta de culinária Que que ta acontecendo aqui? Que diabo é isso? Bugado Kuroi me pediu pra descobrir o que Shirakawa gosta O jeito é que eu vou fingir O jeito é fingir que eu vou pegar comida e tentar descobrir alguma coisa, né? Posso pegar comida aí, rapaz Hum... Você é o cara daquela vez Gostou dos onigiri? Ela não deu onigiri pro cara? O que que ela ta falando que ela... Se a gente gostou do onigiri? Tá uma delícia, valeu Sério Que bom, eu adoro cozinhar, mas eu sou muito desajeitado Nunca sei se ficou bom ou não Fico feliz que você tenha gostado Tá, então ela gosta de cozinhar, viu? São dois, dois bagulho Eu podia perguntar o que mais O que mais você gosta? Além de cozinhar Hum... Você quer saber do que eu gosto? É, meu Pra falar a verdade Eu queria dar um presente pra mulher da sua idade Mas não sei bem o que comprar Daí achei que você pudesse me dar a ideia Ah, entendi Um presente Bom, eu não sei se ajuda, mas eu adoro flores Flores É Até participo de um programa de jardinagem na faculdade Ela não estuda jardinagem Ela participa de um programa de jardinagem Mulherada gosta de flor, né? Valeu pela dica Viu, tem diferença Não tem problema Tomara que ela goste Você não vai querer a comida? Não tem problema Não tem tipo de fainada também, mas tudo bem Beleza Gosta de flores Tenho que avisar o Kuroi Aí todo mundo desapareceu e aparece só apertar o X Maravilha Estava todo mundo ali, né? Aí eu descobri o que ela gosta E o que ela disse? Ela gosta de flores Eu ia fazer piada, mas deixa quieto Gosta tanto que tá até estudando jardinagem na faculdade Pera aí, jura? Sério? Por quê? Qual o motivo da surpresa? Ah, na verdade eu cheguei a trabalhar na floricultura Tá zoando Perfeito Então é só você puxar esse assunto que vai ser moleza Certo Agora sim eu tô me sentindo bem mais confiante Acho que eu vou lá me apresentar Será que vai dar certo? Você acha que vai dar certo? Você acha que sim? Bom, não vai aparecer pra gente o que eles estão falando Vai ficar no suspense? Exatamente, vai ficar no suspense E é isso Aí sabe o que eles estão conversando Como é que você chegaria a alguém pra bordar o açude de flores? Não sei Ah sei lá Então você gosta de flores? É Então você gosta de flores, né? Tá caminhando Sim, tá caminhando Então Bora conseguiu Que diabo foi isso? É a mesma mina ou mudou? Não Ainda ganhamos uma sopa Ué, é a mesma? Não, mas se fosse a mesma aparecia o nome dela Apareceu só outra coisa Apareceu só uma descrição breve Bom, nós precisamos Encontrar a porra do sushi Sushi premium É num popo Esse aqui é o da estrada Sei lá, vamos olhar se tem aqui Acho que não Eu tenho Quase certeza que não Mas vou olhar todo lado Poderia ser esse, né meu? Pô, eu não sei o que Você quer levar a lagosta? Então me dá um sushi Você vem aqui, pega o sushi e leva lá Mas vamos ter que ir lá na casa do cacete Onigiri, sanduíche, bentô É, não tem aqui Se é de grande, é só ir da loja de coveniência e sacar dinheiro do caixa eletrônico Oxi! Você não precisa ter o dinheiro? Isso É, como era o nome lá? É o... Isso aqui ó, combinado de sushi premium Dois mil Cara, eu não compraria pra mim E nós vamos comprar pra ele Eu quero não comer a lagosta Dois mil ienes dá o que? Vinte dólares? Vinte dólares? É Acho que é vinte dólares Vinte dólares um banquete de sushi premium Você já comeu sushi? Sushi é uma coisa cara, não é? Sushi é o que? Tem a doido? Sushi é o que tem arroz? Não manjo Eu acho que é né Ah Sushi é o que tem arroz? Não manjo Sushi não é o salmão? Não Sushi é o que tem arroz? Ah Ah Tem arroz Arroz Sashimi é o que tem arroz Um, entendi Eu não, eu não manjo nada Puta rolê, hein Você já chegou a comer alguma vez? E o que você achou? É gostoso? É ruim? O pessoal come tanto Consegui ser atropelado Igual na velha Obrigado, é a velha desgraçada Caralho Não, aqui, pior que aqui também Eu tava quase na faixa lá Eu tava na faixa, cara Ali já vou dar procedência Eu tava na faixa Tá de brincadeira Cadê meu combinado de sushi prime? Sacanagem, né? Sim, eu tenho um comigo É melhor entregar Pelo bem da Nancy Porra, ó Porra, ó Porra, ó Porra, ó Oó Taka, ó Taka, ó Esta é a tuc-jou A tuc-jou Sous-sour-lí, ó Na saque, a zari gani Um becky no tbq. Hóra, ó Porra, ó o que você acha desse companheiro novo história secundária 16 concluído episódio lagostinha adivinha só pessoal ela participa do diz que ajuda seleção dos que ajuda aumentou O que será que a Lagosta Faz do Disque Ajuda? Cenas do próximo episódio Bom, meio chumbado Recuperar um pouquinho do HP Dar procedência Na outra side quest Putz, a merda que é a próxima Side quest, aliás, a side quest Do Kuroi ali Ela vai, a gente vai interagir Agora aqui, e aí vai pra um lugar Lá perto onde a gente foi buscar o sushi Cara, devia ter feito Sabe o nome disso? Eu ia falar problema de logística Mas burrice funciona, obrigado Você foi, olha Me colocou pra cima Mais de 8 mil Muito obrigado Flores podem brotar em lugar bem no esperado Quando eu trabalhar, eu não dar muita atenção pra cidade Mas você ficaria impressionado com o que você vê pra aí Sério? Eu vou ficar de olho aberto Putz, acho que eu tava Por que o volume tá tão alto, velho? Pessoal, se o volume estiver muito alto Estourado, vocês Me perdoem, tá? É que o microfone fica desconectando Eu só mudei a porta Garota na moda Olha, olha isso O que foi? É, tô sem vontade de fazer Voizinhas Diferentezinhas Isso que é a Bela e a Fera Esses dois tem nada a ver Mano, o cara só tá pedindo sopa Sim, o cara é tipo um cachorro louco, não é não? Que diabo? Tipo, como assim? Que observação é essa? Sim, eu viro a lata O mais interessante é que ele vai ouvir Ele não tá conversando com a mina lá? Aí, olha como ele vem Cara A Bela e a Fera Não chega assim de fininho, não, meu Ah, sinto muito Eu e a Xiracau A gente não tem muito em comum, não, meu Isso nem sequer passou pela minha cabeça Bom Não posso ficar com essa cara de trapo, velho Não quero envergonhar a Xiracau Você acha que ele tá bem vestido? Não O que ele precisa fazer pra... Olha lá, o que ele muda primeiro O que você muda? Roupa, rosto E tem a opção Xiracau ali embaixo A gente teria que ver Opa Eu acho que eu vou até cortar e vou checar aqui Pera aí Sobe, né? Melhor ter certeza Bom Vamos escolher roupas Pra ganhar 10 pontinhos de style Era style? É style 10 pontinhos de style Estamos nível 3 Você não troca o guarda-roupa, cara Certeza que ela vai reparar Você tem outras roupas pra usar? Sem dizer, mas isso é tudo que eu tenho Meu Deus De boa, cara É só a gente comprar Quanto de dinheiro você tem aí? O caçuga não percebe as coisas, né? O cara tá pegando sopa Eu não tenho nada Mas eu vou tentar fazer algo a respeito Pela Xiracau e pelo meu novo amigo Que tá torcendo por mim Pode crer, tô torcendo bastante por você, cara Valeu Com sorte eu vou arranjar dinheiro E você pode me ajudar com as roupas O cara tá bem mais confiante agora Se continuar nesse ritmo Vai tirar de letra O que, caçuga? O que ele vai tirar de letra? O que o Breno vai tirar de letra? Me fala Me fala Tá Aonde que era essa merda Agora, viu? A dificuldade vai ser eu lembrar Tem outra side quest aqui embaixo Eu ainda falei que a continuação ia ser perto do restaurante E eu tava Não vou me lembrar mesmo Cara, que memória é essa? Ué, ele tá vendendo lencinhos Vocês perceberam aí É o Kuroi Pelo visto o cara tá empenhado Lenços Lenços pra rapaz e pras moças Jovem desagradável Foi mal, meu Não vi você aí Eu não sei o que aconteceu Não, ele tropeçou e derrubou o cara Lenço Lenço pra rapaz e pra moça Vem aqui Vem aqui Repara no Olha lá Pessoa desmotivada trabalhando o meu período Ele tá passando por poucas e boas Deve estar desesperado Quem bolou essas descrições? Me fala O cara tá suando a camisa num trampo Que vai render uma mixaria, cara Antes ele do que eu Não é glamuroso Mas eu tenho que mudar Só que pra isso é preciso de grana Preciso de grana Pouco importa a opinião dos outros Eu vou é distribuir esses leicinhos Oxe, o que que tem a ver, velho? Falou Por um instante você acha que você vai descer a porrada nos três, né? O maluco que tropeçou Nos dois tão falando merda Leicinho O lenço aqui Ele já trocou de roupa Você percebeu, né? Até que fio coroa criou vergonha Mas não quero atrapalhar o cara Melhor perguntar como foi lá no parque E aí Volta o cão arrependido Com suas orelhas fartas O pescoço ruído E o rabo nas patas Eu não lembro também E o pescoço ruído é muito bom É osso ruído, né? Bora de rolê Tô na faixa Me atropela, não Não adianta falar Acho que eu nunca vou esquecer isso na minha vida Como é que eu consegui, cara? Olha, olha Caçuga, caçuga Eu tô te esperando Olha só isso aqui, cara Eu posso comprar roupa Roupa Mandou bem Mas com isso aí Você só compra um sapato E só um pé mesmo Não pode ser, cara E quanto você acha que eu vou precisar? Tá tudo feliz, né? Dá muito Se você quiser uma coisa baratinha Vai dar pra arranjar Sabe o que é isso? Hã? A gente quando recebe o primeiro salário Exatamente Ih, outro cara Vai Essa bosta não vai te ajudar em nada Vai colocar o cara pra baixo Por um instante você acha que é isso Mas não é Teracados? Como é que você sabia? Como se fosse algum segredo Tá na cara, meu Pra todo mundo ver Não importa Eu vim te dar isso aqui, ó Uma piroca Pode usar Ó quanto ele deu dinheiro pro cara É um presente Dos rapazes Tiveu saindo 2.000 ienes, certo? O que ele vai fazer com 2.000 ienes? Boa sorte Obrigado Talvez só a roupa do caçuga Que seja, cara Pode ser, né? Sei lá É isso aí Vamos arranjar umas roupas pra você Tá Você acha que ele vai ficar bem Com roupas novas? Vácuo OP A nossa co-comentarista Tá igual o Casagrande Ah, você tá perguntando pra mim, vai Ah, tô perguntando pra você Ah, eu pensei que você tava lendo alguma coisa Vai ficar bom Nossa comentarista aqui Todo mundo fica bom com roupas novas Ah, então tá Que isso Parece o Gugu japonês agora O Gugu japonês? Quem diabo é Gugu japonês, cara? Você não lembra? Eu não lembro, não Do Pânico O que você acha? Ah, olha Meu Deus Nada mal, hein Virou um novo homem Olha isso aí Que é o conhecimento Olha Olha, beleza E ali Vou mostrar pra Shirakawa Caralho Gugu japonês do Pânico Em 2021 Olha que ela ressuscitou Esse cara tá vivo ainda É Aí é só pra que eu fiz Pode pegar pra você Ainda por cima Hoje é dia de sopão, cara Casou direitinho Bora lá Aí ela fala Ah Eu gosto tanto de um homem mais rústico Do jeito que estava, era melhor Já pensou? Shirakawa Aliás, quem falou assim foi ele Ele não ia falar com essa voz Não ia falar com essa voz, né? Shirakawa Ah, Kuroi-san Ah, eu vou ficar mudando a voz Não, tô cansado Olha só Você tá incrível Não vamos exagerar também, né? Não vamos exagerar Ah, valeu Ah, valeu Mudou Mudou Pela reação eu diria que mandamos bem até Sabe qual que era o próximo passo ali? Tomara que isso mude a visão que os outros tem dele Continue assim, Kuroi Sabe qual que era o próximo passo ali? Você sabe? Ela vai chamar ele pra ver Netflix Não Não O próximo passo que ele teria que dar Por que que ela já vai chamar ele pra ver Netflix? Não sei Cadê o resto do bagulho? Putz, acho que eu vou ter que dar procedência na história Quase certeza Eu vou recuperar o HP aqui Acho que eu vou ter que dar procedência na história Pra conseguir Continuar a side quest ali do Do Kuroi Nível 10 Guerrébio Vai não mata, mano Nossa, o ataque do Nando é bem devagar, eu acho Xp, recompensa Então, ali ele já tinha que chegar e falar assim Qual é que é o nome dela? Ixi, velho, branco Xiracal Xiracal, o negócio é assim Eu devia falar assim, então Vem aqui, olha aqui no bolso aqui da minha calça Que eu trouxe pra você Aqui um Mentos Sabor tutti-frutti Pronto Ela fala Ah, Xiracal Posso pegar? Pode, pode pegar Pronto, problema resolvido É isso mesmo Procedência da história Tomara que eu não seja atropelado de novo Vamos continuar só a merrequinha Um filme inesquecível Apareceu ali, mas Agora já foi Depois eu acho que aparece de novo pra gente Então vamos continuar a merrequinha da história Bem na boa E acho que pro próximo vídeo A gente continua aquela sidequest E pega mais uma Olha que lugar maravilhoso Isso deve ser bem o que eu imaginava, hein O que será que ele imaginou? A imagem que eu tinha de ocorrer Mas sempre foi de fuzoe e muito neon Cala a boca, cara Seu imbecil Por que o cara ficou tão bravo? Ele vai explicar Mas ainda não vai fazer sentido, sabe? Isso que bicho mordeu vocês, viu? Nunca mais olha de Chinatown por aqui, viu? Chinatown que você tá pensando Não passa de uma atração turística Do outro lado da estação Quem vive aqui são as pessoas Que foram expulsas daquela área há muito tempo Então teve disputa de território O pessoal lá é o que? Yakuza? A verdade não tá longe disso Depois da guerra Chinatown continua cheia de grana Enquanto os chineses que moravam aqui Viviam dos restos A diferença era tanta Que eles começaram a achar Que mereciam aquela grana Mesmo que tivesse que pegar a força Mas digamos que isso não deu muito certo O ressentimento só cresceu com o tempo E até hoje a base da Liu Meng de Okohama Quem vive aqui são basicamente Os descendentes das pessoas expulsas de Chinatown Eles perderam a guerra Mas não tinham pra onde ir Então abrir a boca pra falar merda Só vai chamar a atenção do povo Quem dirá da Liu Meng? Saquei Não tá mais aqui quem falou aí Chinatown Lembre-se A gente tá no território da Liu Meng Ninguém pode saber O que a gente Que a gente tá atrás do Mabute Comece com conversa Qual a fumaça? Ah, deve tá saindo do bueiro Quando surgir oportunidade Perguntem sobre o Mabute Entendido? Que susto, cara Achei que era aqui dentro Alguém tá fumando Pode ser N coisa Bom, temos três pontos É só conversar tipo Com a véia Com o moleque E com o cara do teatro E aí vai ter uma luta Tá ligado? É só esgotar as nossas possibilidades Essa cidade é pitoresca Pitoresca? O que é pitoresca? É feia Pitoresca é feia? É feia Os prédios têm um ar de velha guarda Posso que dá pra tirar umas fotos maneiras Se você quiser ser rude Eu não faria isso se fosse você Se você sair por aí Passeando nas alamedas Na alameda dos restaurantes Com a câmera Isso é ruim? Quer dizer, algum bandido pode aparecer? E com isso você quer dizer ali O Mab de Okohaba? Ignorado Ó, a véia Simplesmente desaparece Que isso é bruxo Que isso é bruxo A moça é dali, ó Da onde? Da em trás Ali, ó Da atrás Da em trás Da em trás Da em trás O Mab de Okohaba? O Mega Golpe Tomara que pegue nos três Pelo menos O cara pegou uns quatro Muito bom Não era nesse não Era no outro Era no que tava caído O Cacinho engatou uma sequência Consegui defender O cara engatou uma sequência Com esse negócio aí Que tá segurando É meio complicado, né? O cara engatou a sequência Vai pegar nos dois? Tá, pegou Não, tudo matou Matou um e não matou o outro Eu acho que tava com menos HP Inspiração equilibrada Boa Bom O arquivo bruto aqui Já tá com uma hora e vinte e seis Mas Acho que é porque Eu farmei um pouquinho Eu não sei se já tem uma hora não Você acha que Editável Aliás Depois que eu editar Já tem uma hora? Porque eu Fiquei o tempinho farmando Bom Vamos ver Vou lutar com esses daí também Conversar com o maluco no bequinho E depois conversar com a criança Bom De qualquer jeito O que você queria? Tipo Você queria informação sobre o cara Sem chamar a atenção Mas você já sabe Como esse jogo aqui funciona É sempre assim Errou Maquiagem impressora Vamos ver quanto que tira isso Vinte e seis e cinquenta e sete É quase meio HP Mas pra um cara que tá nível 13 Isso não compensa não Beleza Tô mirando legal Pensei que ia pegar no cara da frente Não pegou O maluco tá sofrendo Queimaduras Defesa perfeita Tudo bem Mega golpe Aí Pegando isso Puta cara Pelo dois Pelo dois Dragão devastador Que isso cara O maluco tem um ataque mais cabuloso do que o meu Eu tentando usar essas habilidades que pegam em área Eu sou a derrota Parece que os caras adivinham É isso aí da frente Você só acerta um mesmo O ideal é acertar todo mundo com esses ataques que pegam em área Então Mas se você Isso Mas tem hora que você vê É Você putz Lugar fechado Os quatro ou cinco juntos E aí você Não começa no Namba Por exemplo Você fala Pô Os caras estão tudo juntos Vou usar o balu de fogo lá Aí demora Aí começa no outro personagem Sabe Sei lá Como se for de perceber Se você está aqui para fazer Não vou facilitar a sua vida não O cara quando está atordoado Mesmo quando ele estivesse em pé Eu acho que ele tinha que tomar aquele damage extra Sabe quando você acerta ali no chão Eu acho que ele devia ser assim Aqui nós vamos ter um parafuso Um prego É isso Vamos lá Conversar com o maluco Caramba cara Você está saradão Impressionante Malhar todo dia tem seus benefícios E precisa ser durão para fazer o que eu faço Ah Então você trabalha nos bastidores É É isso mesmo Mas se você trabalha na lameda dos restaurantes Quer dizer que é da Ali o Eu só assisti de palco Todo mundo acha que trabalhar nos bastidores é mole Mas você precisa estar em forma para carregar as coisas todas Merda Eu ia chutar ali o Meng Como? Esse território pertence ali ao Meng de Okohama Não é não? Você sabe onde está o Mabute? Vai para casa Pera aí Pera aí meu É ele simplesmente desaparece Eles só estão ali para cada pedacinho da quest Sabe? Eu? Boa noite Residente criança Então o que é melhor? Bau de pasta de feijão ou bau no vapor? Eu não sei o que é bau Bau no vapor Tá E bau no vapor contra bau chinês Bau chinês O que é bau? Tá legal E quanto ao recheio? Você prefere melão ou liu manga? Hã? Liu manga? Quero dizer Você já ouviu falar da liu manga de Okohama, certo? Ah, esse homem é estranho E é isso Esgota as opções E coisas acontecem Esquece o Mabute, cara Esses caras não vão falar da liu manga Esses caras são leais mesmo Não tem jeito Nesse ritmo a gente não vai chegar no Mabute nunca Não joga toalha, cara A gente mal começou a sondar a galera Olha lá como vem Pode não ter dado o resultado esperado Mas foi eficiente do mesmo jeito Ó, eles vêm andando incombinadinho Liu manga? Pois é Sem dúvida É melhor se afastar E muito Por quê? Momento Netflix Como assim? Por quê? Isso é perigoso pra mulher Ah, é perigoso porque eu sou mulher É assim que funciona Precisa dar palestrinha Faz o que quiser São vocês japoneses que estão atrás da liu manga? Como assim? A gente só queria comida autêntica Não fode, bicho Qual é de vocês? Tem gente passando gritando na rua Você pegou as pessoas erradas Fazendo ideias que você está falando É, tem razão Que a gente só quer achar um lugar Pra bater um prato Bom, vamos voltar à busca Oi Anda, vou embora Eles não vão deixar a gente sair fora Melhor acabar com esse teatro Ei Está atrás da gente Por que motivo? Fala na lata Beleza Eu ando pelo certo Então eu vou ser bem direto Mataram o dono do puteiro onde eu trabalhava Tudo indica que tem o dedo do seu chefe O mamute Então você me fala onde ele está Meu Deus Não dá pra ser mais sutil, não? Não A gente não vai ter o trabalho de ficar perguntando por aí Vai De novo isso, cara Me dá um tempo Então é isso que vocês querem Aí Até o maluco do teatro colou Se essa é a reação Eu diria que o Mabute está cada vez com mais cara de culpado Beleza Na moral Será que é a hora pra isso mesmo? Ah, não enche, cara Eu estou pronto há séculos Se é homem é um rato Que medo, hein? Aí liga pro cara do jardim das ameixeiras Manda afiar as facas pra folar o meu otário Depois que arrancar o couro Pode usar pra fazer manju Manju, mano Criativo O que é o manju? Está traduçando ali o Mengues folar as nossas vítimas vivas Fica sossegado que você vai apagar esquecer a dor rapidinho Grandes bostas Vem pro pau E isso E aí, você acha que eu vou ter dificuldade? Não Pega golpe Vai pegar uns dois aqui? Nossa, o outro ali quase se apegou Que tal hora nessa calma Alguém morreu ali, você viu? Não, não mirei naquele Oxi De susto Pegou na bolsada E é o... Nesse mano aqui É o triângulo quadrado, eu não lembro Quadrado É o que é o outro ali? 134 Pro O outro ali Eu defendi isso aí, hein Caralho, tirou 75 Comigo defendendo Você vai brincar dentro? Vou jogar em um do mesmo campeão! Eu peço em um do mesmo pai! Eu tirei dois no meu pai! Olha só, não! Você é o meu amigo prêmio? Acabou! Agora tá de boa. Meia dois. Caraca, fica com 18 de HP. 840 de XP. Aí você vê até vantagem. Vantagem, sentido. Pô, vale a pena. Cacetear escondeirinho. Desembucha. Se é pra me matar, mata logo. Que? Ali o Meng não tem ninguém frouxo a ponto de entregar os irmãos por conta de uma pressãozinha. Nem se matar, gente. Meu ovo. Para com isso. Rapaz, arrancava o dedo dele ali, um por um. Colocava strap no meio da unha. Já já ele falava até o número da Mega Sena, cara. Às vezes no fundo do poço a lealdade é a única coisa que resta. É muito impressionante, mas como a gente vai achar o Mabut? Se eles não dão a cara, nem abrem o bico. Enquanto nós conseguiríamos pegar ele de algum jeito. Pelo que não tem nenhum Zé Ruela no meio desses dali, o Meng. Sem essa nóia de gank que fosse trair geral por causa de dinheiro. Tem o maluco do começo da parte lá do capítulo 3, né? Acho que tem um, sim. Sério? Tem o Zé Ruela que não viaja nessa nóia de Liu Meng não, cara. Lembra? Aquele cara que tentou intimidar a gente. O Zeng. Pode crer. Ele é Liu Meng também. Quem é Zeng? Amigo seu? Um arrombado aí que cobrou taxa de proteção da gente no acampamento do sem teto. O maluco é ganância pura. Uma graninha ali faria um estrago. Onde a gente acha esse tal de Zeng? Eu até queria poder falar, mas... Olha só que beleza. Não é nem virar a esquina. Só olharam pro lado e o cara já tava lá. Será que foi esse desse? Ali ele! Careca arrombado. Olha bem ele ali. Nunca pensei que fosse se achar ele tão rápido. Ainda leva o jeito. Foi só coincidência, cara. Pô, deixa eu tirar a onda pelo menos uma vez na vida. Zeng, hein? Sei lá. Parecia bem envolvido no serviço. Eu julgo o livro pela capa. Quanto mais agitado o cara, menos coisa ele empacota. Isso daí eu não entendi. Eita! Você consegue ver isso com o cara de costas? Mais ou menos. O que será que ela tá se referindo? Mas por que você tá aflito desse jeito? Bora trocar ideia com ele. Pessoal, um beijo na alma. Salão do...